Será que vale mesmo a pena lançar um jogo gratuito? Foda a vinheta. Hey, Davi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cri-Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o N. Soares. E bem, galerinha, no vídeo de hoje eu quero conversar sobre essa mesma pergunta que eu fiz aí pra vocês. Afinal de contas, será que vale mesmo a pena criar e lançar um jogo gratuito no mercado? Essa pergunta me foi feita inclusive no Instagram esses dias atrás e é algo muito recorrente, então por conta disso resolvi gravar esse vídeo aqui pro canal, passando a minha visão, a minha opinião sobre o assunto. E bem, eu acho que quando a gente faz essa pergunta, existem alguns pontos bem bacanas que a gente pode observar. O primeiro ponto é que um jogo gratuito, ele é de fácil acesso. Isso significa que é simples pra qualquer pessoa poder jogar, independentemente da plataforma, tá? Seja ela qual for, seja um jogo mobile, seja um jogo pra PC, tá? Seja qual for a plataforma, o cara só tem que simplesmente baixar o seu jogo. A única coisa que o cara vai ter que ter de requisito é a própria plataforma em questão, né? Se for um jogo mobile, um celular, se for um jogo pra PC, um PC pra poder jogar. Então, convenhamos, isso não é tão complicado assim. Um outro ponto importante é que um jogo gratuito, ele tem uma fácil publicidade. Isso significa que é fácil você convencer outras pessoas de baixarem o seu game, que no caso vai ser o seu produto, né? Afinal de contas, o cara não vai precisar sequer ter uma conta bancária, cartão de crédito, nem nada do tipo. Isso aumenta até o seu público-alvo, né? O seu alcance. Então isso ajuda na hora da promoção do seu jogo, ampliando seus horizontes e, claro, os locais onde você pode divulgar. E até um pouco sobre essa questão da fácil publicidade, um jogo gratuito, ele também tem uma fácil divulgação orgânica. Isso significa que é muito fácil de uma pessoa indicar, no boca a boca mesmo, né? Um game pra outras pessoas, pra amigos, familiares e afins. Isso já aconteceu diversas vezes, a gente já ouviu falar e escuta até hoje, né? De vez em quando a gente escuta falar de algum game que se difundiu, né? Explodiu do nada. E muitas vezes esse game pode ser simplesmente gratuito. Dois exemplos me vêm à cabeça quando eu falo disso. A gente tem o Flatbird, que é um exemplo um pouquinho mais antigo, né? E temos também o Archeiro, que é um jogo um pouco mais recente, um jogo de 2019. E que ficou extremamente famoso e é gratuito. Então muita gente acabou divulgando o Archeiro e o Flatbird no boca a boca e acabou dando no que todo mundo já sabe, né? Jogos extremamente famosos aí quando a gente fala de mobile. Inclusive, falando de mobile, isso é muito fácil de acontecer por lá, né? Nessa plataforma. Até porque a maioria dos games mobile são gratuitos. Então é normal que isso aconteça mesmo. Um outro ponto importante é que você estará se autopromovendo, tá? Isso significa que você vai estar ampliando ali os seus games, né? A sua própria carreira como desenvolvedor de jogos. E isso é bem bacana, porque você poderá se tornar cada vez mais famoso, né? Por assim dizer. E quem sabe se tornar também uma autoridade no assunto de game dev, né? Bem bacana isso, inclusive, viu? Um outro ponto, na minha opinião, é que ao criar um jogo gratuito, você estará treinando as suas habilidades. Então, por mais que você não tenha muitas expectativas que o seu jogo vai explodir, que você vai conseguir alcançar muitos usuários, ao menos você estará ali praticando, né? Você estará aumentando cada vez mais a sua experiência com a área, né? Estará treinando programação e treinando também outras áreas de dentro do desenvolvimento de games, como game design e afins. Ou seja, na pior das hipóteses, você estará ganhando uma experiência que lhe vai ser útil no futuro, quando você for desenvolver o próximo projeto. Por fim, o último ponto, na minha opinião, é que um jogo gratuito, ele vai servir para o seu portfólio. Então, se você almeja trabalhar na área de games para outras empresas, cara, fazer um jogo gratuito é a sua melhor escolha. Uma empresa, ou seja, um estúdio de desenvolvimento de games, ele vai querer saber, vai querer ver, na verdade, né? Vai querer uma comprovação de que você realmente saiba desenvolver jogos. E nada melhor do que você mostrar projetos que você mesmo fez, né? E esses projetos, como a gente está falando aqui no vídeo, podem ser muito bem projetos gratuitos que você lançou, e não necessariamente que tenham feito um sucesso no sentido de ter muitos jogadores, tá? Um estúdio não vai se preocupar com isso. Um estúdio só quer uma comprovação de que você realmente sabe fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Bom, no final das contas, eu sou totalmente favorável ao desenvolvimento de jogos gratuitos, e como eu até falei anteriormente, mesmo que esses jogos não vão para frente, por assim dizer, né? Mesmo que sejam jogos que você lance e nem sequer divulgue, né? Na pior das hipóteses, esses games vão servir para você de experiência e também de portfólio. Então, se você estava na dúvida até este momento, se vale a pena você dedicar o seu tempo para desenvolver um jogo gratuito, a minha opinião é que sim, com certeza vale a pena. De repente, você pode tentar criar um jogo com um escopo menor, tá? Para que você não perca muito tempo, né? Afinal de contas, um dos maiores desafios de todo desenvolvedor de jogos é conseguir finalizar um jogo. Então, ao fazer isso, você já estará saindo na frente de muita gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. É claro que se tiver sido útil, eu te peço aquele likezinho maroto. E também, caso você seja novo por aqui, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.